Muito bem, espero que você teve tempo para pegar a caneta e o papel, ou então ficar com seu celular em punho, no modo câmera, para registrar a foto, porque está no ar, teve esse emprego. Preste bem atenção nesta oferta, nesta oportunidade. Pode encher a tela, diretor. Enche a tela. Isso. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha que tenha experiência na função e conhecimento, veja só, do forno rational e do forno combinado. Valor do salário, R$ 4.000,00. Telefone para contato, o qual você vai agendar uma entrevista, o qual você vai enviar o seu currículo, é 6799-850-0310. 850-0310. Precisa ter conhecimento e experiência comprovados em carteiras. Mari Verdam, nem adianta, porque ela nem sabe o que é um forno racional, muito menos um forno combinado. Não é mesmo? Eu também não faço a mínima ideia do que seria esse forno, mas se você tem experiência, conhece do que está sendo proposto aqui, a vaga é sua. Que salário bom, hein, gente? Que salário top. Segunda oferta de emprego, auxiliar de cozinha. R$ 1.550,00 mais os benefícios, tá certo? Telefone 3509-7109, 67-3509-7109. Ligue, diga que ouviu aqui no TVC, assistiu pelo TVC, agende uma data e um horário, marque aí a entrevista e leve o seu currículo. Boa sorte. E para fechar, o nosso balcão, o nosso TVC Emprego, empacotador. Salário R$ 1.550,00 mais benefícios. Telefone 67-3509-7114. 3509-7114. Também ligou, agendou uma entrevista, currículos e aí, boa sorte. Tá aí, gente, nosso TVC Emprego. Daqui a pouco, essas ofertas, essas oportunidades estarão disponíveis em nosso portal RCN67.